. Pega aí, já pra ele saber que quem esta aqui é diferente. . Nononononononononononon. . Calma, calma, calma que tem jogo ainda ainda tem jogo, ainda tem jogo. . Joga pa mim. . Pega ai o pisapé mega. . Vai que capa ruim véi. Aos poucos amigo, aos poucos eu vou entendendo a gameplay. . . OU! É MEU! E o rei aberto! Eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Rapaz, eu não acredito, amigo! Como que ele consegue ser um mestre em fazer merda? Joga pra mim, hein! Joga pra mim! Toca pro pai! Vai lá, vai lá! Dá um peixinho, dá um peixinho, amigo! Meu irmão, eu vou brilhar, véi! Eita, amigo! Como é que ele... Rapaz, véi! Eu já vi gente imbecil, mas é que nem eu, é foda, véi! Tem hora que... Tem hora que eu mesmo nem me conheço! Se não pegar essa, eu desisto! Eu me aposento! Taca peste o quê, meu irmão? Not today! Rapaz, não pegou! Comigo não pega porra nenhuma! Corinthians, olha o Paulinho, tocou! Oi! Se liga aí, que eu peguei o naipe do negócio! Pode mandar, manda brasa! Aaaaaaah! Sabia, véi! Você é criança! Eu vou de novo, eu vou de novo! Vai tomar no cu! Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Fica lá, fica lá, fica tranquilo que isso aí é juvenil, hein! Eu vou mais uma! Eu vou mais uma que eu vou finalizar com chave de ouro! Meu Deus! Esse meu time é muito burro! Eu jogo muito, vai se fuder! Você é uma lástima! Você é um cara que a gente não pode confiar! Meu trabalho é fazer gol, meu trabalho é fazer gol! Hahahaha!